Quando a noite chega e as estrelas lembram O teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Quando a noite chega e as estrelas lembram O teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar O meu coração Quando a noite chega e as estrelas lembram O teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Quando a noite chega e as estrelas lembram O teu olhar São as luzes dos meus sonhos Que voltam a esvoaçar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar Se eu tivesse teu olhar Poderia ver a luz E nada mais faria Só pra te vivia Mesmo que o mundo pare de girar Se eu tivesse 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 que ter Obrigado.